Fala pessoal, excelente notícia aí para Salvador, capital baiana. Eu que sou aqui de Freire de Santana, na Bahia, pertinho de Salvador, fiquei ainda mais contente porque é um concurso bem, bem interessante mesmo. É o concurso Prefeitura de Salvador para a saúde, gente, que vai ser pelo IDECAM, um concurso que tem inscrições de 7 de junho até 8 de junho. O prefeito Bruno Reis anunciou hoje e hoje mesmo foi lançado com o edital para 593 vagas, além de cadastro de reserva. São 6 vagas para nível médio, 112 para nível técnico e 475 vagas para nível superior. E aí, resgada também as cotas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas. Gente, é um concurso muito, muito interessante, pessoal. Edital já publicado e os cargos são assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico PSF, médico Sambu, médico SAUF, médico angiologista, médico cardiologista, médico copoactologista, médico do trabalho, endocrinologista, generalista, ginecologista, infectologista, neurologista, pediatra, neurológista, psiquiatra, urologista, veterinário, nutricionista, odontólogo, odontólogo cirurgião, bucomaxilofacial, endodontista, terapeuta, ocupacional, fiscal de controle sanitário, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, fiscal de controle odontólogo, sanitário, sanitário, técnico em enfermagem, técnico em laboratório e auxiliar de saúde. O edital em questão é este aqui, o 01-2024. E o concurso, pessoal, vai ter taxa de inscrição de R$100,00 para os cargos de nível médio ou nível técnico e de R$125,00 para os cargos de nível superior. Você faz esse pagamento aí no prazo indicado por meio de boleto bancário. Quem tiver aí condição de pedir isenção, fica ligado nas instruções que o edital traz para esse tipo de pessoas que pedem isenção. Gente, antes de falar aqui das provas, de te mostrar aqui um pouquinho como vai ser as provas, eu quero te mostrar aqui as remunerações dos cargos do concurso de Salvador. Por exemplo, assistente social R$6.000,00 iniciais ou R$4.500,00, biólogo R$6.000,00, enfermeiro R$6.000,00, enfermeiro do PSF R$9.300,00, farmacêutico R$6.000,00 também, mesmo valor para fonoaudiólogo e também fisioterapeuta, médico PSF R$12.600,00, médico SAMU R$9.000,00, médico SAUF R$7.000,00, angiologista R$3.000,00, cardiologista também R$3.000,00, coloproctologista também R$3.000, médico do trabalho R$4.500,00, endócrino R$3.000,00, generalista R$6.000,00, ginecologista, infectologista, neurologista, pediatra R$3.000,00, mensais, pneumo, psiquiatra também, psiquiatra do CAPS R$3.800,00, do SAUF R$7.000,00, urologista R$3.000,00, veterinário R$4.500,00, nutricionista R$4.500,00, odontólogo, aí tem alguns valores, por exemplo, PSF R$9.300,00, cirurgião, odontólogo ou endodontista R$3.800,00, ocupacional R$3.000,00, avançando um pouco mais nos cargos aqui, quero te mostrar aqui também os cargos de fiscal e controle sanitário, aí no caso enfermeiro R$7.500,00, nutricionista R$7.500,00, farmacêutico também, odontólogo também, sanitarista R$9.200,00, agora nível técnico, técnico em enfermagem R$3.000,00, técnico em enfermagem do SAMU R$2.500,00, técnico em laboratório R$3.000,00 e auxiliar de saúde bucal R$2.250,00. Estes são os valores remuneratórios. Lembrando que o concurso Salvador tem prova objetiva como forma de seleção, ela terá duração de quatro horas e vai ser aplicada provavelmente dia 3 de novembro de 2024, manhã e tarde, conforme o nível do cargo, de manhã superior, tarde, níveis médio e técnico. As questões vão variar um pouquinho, em termos de quantidade de questões também, mas a nível superior, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação do SUS, atualidades de legislação, noções de informática, conhecimentos específicos, total 70 questões, pontuação máxima 100, a mínima 50 para ser aprovado. E nível médio técnico, 60 questões total, português, raciocínio lógico, legislação do SUS específica e conhecimentos específicos, total 80 pontos, e pontuação mínima para ser aprovado, 40 pontos. Não quer dizer que se você for atingir essa pontuação mínima, vai ser chamado, porque tem também a nota de corte, né? Então, mais, o mínimo é esse. Gente, é isso, concurso Prefeitura de Salvador está no ar. A você que quer participar, muito bem-vindo a esse concurso, pessoal. Uma capital muito populosa como Salvador. Vai ser um concurso super, hiper, mega disputado, ainda mais em um tempo como este, que está escasso de concursos grandes. Fique atento, Banca IDECAM, inscrição já falei o dia, e a hora, taxa também, vencimentos, remunerações também. Então, para você, boa sorte e sucesso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, links de apostilas, para quem gosta de estudar com apostilas, quem gosta de se preparar com material apostilado. Desejo para você boa sorte, sucesso nesse concurso, para quem vai participar, de Salvador ou região, ou de outro estado também. Até um próximo vídeo. Tchau.